E essa Ana Ríkma, de onde? Menina! Do nada, nossa Ana Ríkma! Passada! Passada! Bate palma, colorida! Essas coloridas só vem no Colabora, só fica calada. Passada! Passada! Gente! Fazer o que, né, querida? Ela saiu, bicho feio, pelo menos tem que brilhar, né? Menos do fogo, conseguimos fazer, ó. Improvisou e deu certo. E tira aqui pra nós queimar. Nossa piscina e daqui a pouco tem o nosso churrasco. Vai achando que o puxadinho é desorganizado. O vizinho aqui mandou, o outro mandou. E a Zuleide, essa que foi a Zuleide. Inclusive, ela mandou uma observação. Esse do queijo... Esse do queijo de quadro foi Tia Zazita, que ajudou no café da manhã, gente. Agora, o queijo de quadro foi bem ignorante. Vai e volta a cabeça. Queijinho coalho, a pituzinha na mão. Tudo ok. Só não saiu o almoçozinho. Como é que eu posso? Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o quê? Se o amor for eu dentro dela ainda vive em mim. Essa é a vibe do puxadinho, viu? Se o amor for eu dentro dela ainda vive em mim. Tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo ver. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Vocês piscaram e já estamos aqui. Minha tia ainda aqui, abençoada, nos ajudando na cozinha. Chegou o reforço, e o reforço eu gostei, que ela gosta de um, da turma da gente mesmo, viu? O almoço ela tá aqui, nos preparativos, certo? Macarrãozinho, e tem um ajudante aqui especial. Olha o ajudante. Ajudando aqui, a nossa tia, né? Tia, tá precisando aí de mais alguma coisa? Se tiver falho, viu? E eu tô precisando. Eu tenho uma dúvida. Do quê? Se eu tenho um ovo, seu cozinho é meu. Quem ajudante? Me responda! É pergunta pro cachorro aí. É você o ajudante. Seu cozinho é meu. Não, não, não. É, não é seu cozinho é de quem? Se você cozinha, o cozinho é seu. Eu fui cozinhar o ovo, mas dentro que o pintinho, já pensou ser cozinho com o pinto lá dentro. Eu fui cozinhar o ovo, mas dentro que o pintinho, já pensou ser cozinho com o pinto lá dentro. Já pensou ser cozinho com o pinto lá dentro. Olha só o que aconteceu na minha história com o maninho, na tentativa de cozinhar o frango, olha só o que aconteceu. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Ah, que momento que eu nunca vou esquecer, mais uma parte dessa história entre eu e você. Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente namorar, é piscininha, amor, piscininha, amor, vem cá, vem, vem cá, vamos nos banhar, nos, ó, a cueca pra te ter agora, hein? Agora, ó, eu não sei o que tá maior, se é esse fogo ou se é aquele ali da churrasqueira da gente. Olha só, ó, 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 ó. Obrigado, meus irmãos, ó, o que vale a intenção, certo? Mas acabamos de pedir, Reinaldo acabou de pedir essa, essa grandeazinha pra completar nossa churrasqueira improvisada, certo? Mas eu não sei aqui se vai dar certo ou não, porque tô vendo uma mistura de sujeira com ferrugem, que eu vou pedir pra alguma enfermeira vir aqui aplicar uma vacinazinha, Uma injeçãozinha, uma vacinazinha de tétano, porque corre risco da carne, quando encostar ela fica doente. Mas o que vale, como diria um grande filósofo, o que vale é o que importa. Mas, é aquela história, né, o fogo, o fogo mata, certo? Se a ferrugem não matar, é antes. Como é a história que eu acabei de ouvir, minha gente. Então, uma fatura, um banquete desse, que a senhora teve todo o trabalho de vir nos ajudar. Com muito amor. Com muito amor e... Um pouquinho de cerveja, hein? Com cerveja. Com cerveja. Senhor, o banquete pronto, ó. Um arrozinho bacana, um feijãozinho, um cuscuz, porque nós deixamos assim, come cuscuz até de sobremesa, ó. A carnezinha aqui pronta. Tudo bem aí? Não tá bom demais. Tô vendo? Mas não tem prato. Só não tem prato, beixeira. Agora sim, a carne pronta. Refogou o pimentão com a cebola. E olha esse prato. E aí, dona Zezinha, gostou da ajudante? Gostei, amei. Ai, meu Deus do céu, é um anjo. E o macarrão também acabou de temperar. Tá uma delícia. Ai, meu Deus do céu. O feijão já tá pronto? Nossa, olha o arroz, gente. Foi fácil, fácil, ó. Vamos ver o feijão, gente. Ô, menina, que almoço de primeira. Melhor tempero desse, ó. E pra isso, simplicidade é tudo, viu, minha gente? Pode ter certeza. Mesmo sem chá, mas tá uma delícia. Tá uma delícia. As melhores seguidoras, não vou mostrar sua identidade. Calma. Ó, ela tá falando indignada porque Pona, em Recife, quando eu vejo o rapaz, ficou me matando, falando mal de mim na internet. Agora eu tenho aqui flagra. Ela subiu com o boiadeiro. Ela subiu com o boiadeiro. Pra igreja, atrás da igreja. Cadê o vídeo, mulher? Ela subiu. Ali, ô, boiadeiro, volte. Volte. O boiadeiro. E tem mais flagra, né? Ela brigando na porta da rua, né? Tem, ó. Ela quer o boiadeiro que ela subiu. Ó, o boiadeiro, gente. E ela tá mesmo ficando com os coroas. Olha. Foi par, viu, boiadeiro. Olha. Ela subiu com o boiadeiro. Estreme tudo. Vou desmascarar essa bandida que tá suja no Brasil por arrumar treta. Eu já não gosto. Olha. Como é que essa mulher tem moral de falar de mim, essa bicha, hein? É confusão. Olha, confusão, mãe. Ó, e ela se acha, ó. Desse tamanho, brigando com a Leandria. A treta já começou desde ontem, ó. E ela bêbada, quase caindo, ó. Ó. Ela bebe pra querer arrumar treta com o pessoal. Ela é assim, hein? A diva veio mijar na xepa. É diva, né? Tá pegando não, minha diva. Me veio conhecer a xepa e já inaugurou o banheiro. Obrigada, viu? Maravilhosa pela torcida. Oh, meu Deus. Você tá muito tão, tá, Bel? Eu amo. Obrigada, amiga. Cadê? Deu um jeito aí, foi. Cadê? O suíte, tá no suíte marcha lá atrás. Ei. E aí, hein, gente? Aqui tá animado. Vocês limparam a casa, foi. Já tô churrando ali, viu? Almoço pronto. Entra no banheiro, você vê uma cheirosa aqui. É, tá tudo cheirosinho aqui. Ei, você deve tá numa saudade de lá, né? Tá bombando. Mas sabe o que que eu tô gostando daqui? Aqui, essa galera que fica aqui na frente, a gente pega o violão, tá todo mundo entrando numa vibe tão gostosa, não é? Vocês fizeram churrasco ontem, foi? Churrasco, teve churrasco ontem. Foi mesmo. A gente já fez piscina, agora tem piscina pra gente. Tomaram uma, foi? Tomamos. Me diga uma coisa, tanta gata lá, querido, e você não está perto. Eu tô só acompanhando essa casa, viu? Você achava gostosão? Isso é pra você acostumar. É. Pra dar o nome. Gostosão? Então vem aqui dar um beijo na minha língua. Tá, pelo lado. Pelo lado. E o que é isso? Papel gênio que você trouxe pra eles? Pronto, isso aqui foi a gente trouxe pra vocês, um brinde. Entendeu? Não briguem por isso, tá? Mas vem cá, o que é que vocês estão aprendendo? Vem cá, Reinaldo. O que é que vocês estão aprendendo com essa experiência de ficar numa casa simples, não estar participando do maior evento midiático do Brasil? O que é que tá passando pela cabeça de vocês? Eu quero os sentimentos reais. Eu acho que a maioria aqui sentiu um calor humano dessa galera. Uma pobreza? Não, mas a pobreza, ela é muito visual, se você tá falando disso. Agora, o sentimento que a gente tem quando a gente tá aqui, a gente faz uma união com as pessoas que estão de fora, com a vizinhança que tá colaborando muito com a gente aqui, eu acho que isso é... E também a coisa que eu aprendi foi que com um pouco dá pra ser feliz. Muito, meu Deus. E tem mostrado que toda essa mudança que a gente tá passando, tá podendo passar o que a gente é de verdade pra eles. Os caras de vocês estão bem felizes. É do limão, a gente tá fazendo uma... Mas vem cá, me diz uma coisa. Eu quero os sentimentos reais. Quando vocês foram substituídos, porque olha que palavra forte, quando a gente tem substituído, mexe com a autoestima da gente. Mexe. Então, os sentimentos que mais passaram pela cabeça de vocês, que não são positivos. Deu vontade de desistir. Eu posso dizer, o primeiro meu, preciso melhorar. Bom, só isso. Sim. Eu pensei que fodeu agora. Você pensou isso? Fodeu. É, eu também fiquei sem chão, assim. Me senti perdido. Me senti desamparado, assim. Expulso de uma casa, né? No primeiro dia. De uma casa, tu nem chegou, a gente já tem que sair. Eu não pensei só na casa, pensei que algo mudou entre nós. Eu não vou mentir. Não é sobre amizade, André, é sobre espetáculos. Eu fiquei muito abalada, porque realmente eu não sabia. Eu tomei um choque, porque de primeira, eu sei que eu não tô me garantindo de ser amiga do Carlinho, sabe? Eu não tô achando. Mas, assim, foi um choque. Quando eu disse, eu vou tirar a melhor amiga do Carlinho, eu disse, meu Deus, mas... E que história de melhor amiga é essa? Mas eu não tô usando o Carlinho pra estar aqui. Eu gosto de estar aqui, ele me faz bem. Eu tô num momento ruim. Eu falei, creio. Aí, quando... Chegou, também, vamos. Aí, quando me tirou, assim, eu fiquei muito arrasada, porque eu disse, meu Deus, eu queria vir pra tentar animar ele. E eu saio. Aí, eu fiquei, assim, mal. Ele já chamava ele de canto e dizia, e é a nossa amizade. Não, eu fiquei... Não tem consideração ainda. Eu respeitei. Da pobreza na riqueza. Eu não respeitava, não. É o momento do jogo, assim, da barra, porque... É o que ele fala, né? É, é um reality. Por isso que eu sou uma manipuladora. Eu disse, mas se eu sair, pronto. Mas eu fiquei muito mal, não vou mentir. Fiquei... Foi um choque, sério. É. Eu não sabia se eu só acreditava, porque o Carlinho, ele às vezes brincaia comigo. Aí, eu disse, meu Deus, mas é verdade que ele mandou... Acreditou bem, gente. Todo mundo saiu junto, eu digo, é verdade mesmo. Aí, foi, foda. Não, eu pensei assim... Não, eu pensei assim, puta, fui atrás de passagem, de roupa do caralho. Ah, mas... Porque ninguém passou isso pra vocês, né? Cada um de vocês vai ganhar 10 mil reais pelos custos das coisas que vocês compraram. É porque eu esqueci de dizer lá na hora. Tem o envelope, os substitutos que entraram estavam com o envelope, só que eu esqueci de mandar entregar. A emoção foi tanta que nem eu lembrei. Então, os gastos que vocês tiveram com isso seriam restituídos. Sim. Então, na conta de vocês, vocês... Quando eu sair, o pessoal vai pegar o Pix e vai transferir pra vocês. Entendeu? Mas... A gente quer voltar. A gente quer voltar. Então, vamos entregar. É. Eu não sei se voltaram um, dois ou todos. Não sei. Se eu ainda vou decidir. Mas... Ou não voltaram nenhum. E se não voltar nenhum, vocês têm que estar preparados pra isso também. Porque vocês são talentosos e tem várias portas. Maiores, inclusive, que é a própria porta da Casa da Barra. Só depende de vocês. Eu sei, eu tô falando disso só pra... Sobre a minha substituição, eu sei. Eu entendo que eu errei. Estou vivendo e aprendendo a melhorar cada vez mais. E estou sendo feliz e fazendo sucesso sempre. Sendo ansioso, mas com cautela. Quando você sabe que eu te apelho de nada. E aí? Cante, canta, canta. Fala cantando. Vai. Algo assim é sobre mim. Eu quero que você saiba que eu sou... Eu sou extremamente grato desde o dia que eu te conheci. É naquela... É naquela noite. Entendeu? Tipo assim... Quando que eu saí daquela outra barra, é que eu vou me emocionar porque é... Algo simples, mas é de muito valor pra mim. Antes de eu vir pra barra, eu tava colando o meu tênis com o Super Bond. Quando que eu saí daqui, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tênis. Entendeu? Até mais é do que celular, outra coisa. E outra coisa que eu vou fazer também é... Eu vou colocar os dentes no meu pai. Sabe? Eu vou botar uma chapa na boca dele. Tipo assim... É mais... É sobre isso porque às vezes as pessoas dizem Ah, você aproveitou a oportunidade. Véi, eu tomei café. É com você. É com a... É doutora. Os meus ídolos assim... É da internet. Eu conheci... É pessoas maravilhosas. Então... Não é só sobre... É dinheiro. Sabe? É sobre a energia é maravilhosa de vocês. É sobre um dia é você estar assistindo em casa e no outro dia é você estar vivendo isso. Entende? E... Quando que eu coloquei aquela roupa de príncipe eu me senti um rei. Entende? Então... É sobre isso também. Não é só sobre... Ah, rico, rico. Não, velho. Pô. É todo dia acordar o seu ídolo é da sua frente. Pessoas é que você admira. Então... Eu sei que eu aproveitei sim a minha oportunidade e eu sou extremamente grato a você. Vou lhe dar... Vou dar mais 10 mil pra ele. Vai, vai! Eita. Já vai com 20 mil, tá? Mas... Mas, obrigado, gente. Quer escutar mais? Não, não. É muito mil. Mas, obrigado, Reinaldo. Você é um querido. Vamos... Vai deixar lá. Vocês sabem que no fim das contas a gente nunca desapega de quem a gente ama, não é verdade? Assim, outra coisa também... A gente se conheceu a primeira vez em... 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 Penedo. Em... Em 2021. Aí mesmo aconteceu outra coisa e você falou, Reinaldo, um dia vai rolar. E rolou. Você me trouxe de volta e eu voltei outra pessoa. Eu emagreci 35 quilos, entendeu? É... Mas quem... Ó, quem não entende o significado da Casa da Barra e acha que é só as brincadeiras e as cachaças e as festas, é mais burro do que imagina. Essas opiniões burras de gente que não entende o que a gente faz ali e só assiste a parte que viraliza, não acompanha a gente do na íntegra. Sabe o por trás daquilo. Então, por isso que a gente é tão defendido, né? Por isso que as pessoas que assistem defendem tanto. Porque o que viraliza aí pras pessoas que se acham melhores que nós, ele só vem a parte da brincadeira, da cachaça, não sei o quê. Entendeu? Se eles acompanhassem na íntegra, eles veriam qual o real significado da junção das pessoas. E a festa representa o Brasil. Nós somos um país festivo. Nós somos também o país do carnaval, o país da Amazônia, o país de tantas coisas incríveis, o país de tantas... A gente é do... Tá comendo o pão que o diabo amassou, mas tá sambando em cima porque a gente acredita em Deus. Não é verdade? Então a gente é isso. Se a gente não tiver a festa, a resenha, a cachaça pra extravasar, a gente fica só trabalhadores pros ricos pisarem em cima. Então, eu vou embora agora, mas vou deixar aqui uma... Vou deixar um desafio pra vocês. Vai ter o acampamento amanhã, e amanhã é o dia do acampamento. Pronto. Vocês terão que providenciar materiais e levar pro acampamento. A gente vai chegar lá, o pessoal vai poder fazer as barraquinhas deles no final da... Ou umas sete horas da noite, no máximo. Vocês terão que fazer uma barraca de três andares. Como vocês vão fazer isso? Eu cheguei em gota-feira ali. É. A gente consegue fazer até de dez, um prédio. Aí vocês podem... Ó, aí vocês podem usar árvore, vocês podem usar várias coisas, cordas, redes, entendeu? Dá pra fazer andares de várias formas. Eu ia ter na Lagoa Azul. Exatamente. Não tem andares? Sim, sim, sim. Além disso, ela tem que ficar bonita. Então tem que ser uma barraca de três andares e ela tem que ficar bonita. Vocês podem usar os materiais que vocês quiserem com os recursos que vocês têm aqui na rua. Então eu vou deixar apenas 500 reais pra vocês comprarem rei de corda e o que vocês precisarem, essas coisas. E de resto, vocês pegam coisas na rua, pneu e tudo mais. Fica a critério de vocês, decoração da casa, o que vocês quiserem fazer. Vocês vão poder chegar, como a de vocês é três andares, vocês vão poder chegar bem mais cedo. Então a partir do meio-dia vocês já podem ir pro local do acampamento. Ok? E aí, no final da tarde, antes de todo mundo ir, eu vou lá antes dar uma averiguada e saber o que está acontecendo nessa barraca. Combinado? Combinado. Fechou. Ok. E aí, se a barraca ficar incrível, vocês participam da festa amanhã no acampamento. Ok? Bora! Beijos! Pega aí! Eu estou sentindo falta do Fabinho. Cadê o Fabinho? Ele estava conversando aqui pela frente. Ele estava caceguidouro. Ele estava caceguidouro. O Fabinho está aí? Não. O Fabinho não está aí? Fabinho? Não. Ele estava no quarto. Vamos ver a última vez. Fabinho? Passada. O que é que tem aí, minha gente? Gente! Fabinho? Oxente. O que é que é? Oxente. Ela estava ali na frente. Calma. Ela estava ali na frente. Pega aí, calma. Vamos entender. Como é isso? Meu amor, vem cá. Levanta aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele que vai explicar o que aconteceu. Explica agora o que aconteceu. Quem é essa mulher, gente? Ela é uma seguidora. Ela é uma seguidora. Todo dia ficou aí, ó. Todo dia. Você não está focado, Fabinho. Você me pediu para me enturmar com a vizinhança, certo? Mas, sabe. Você me pediu para me entregar. Se entregou mesmo. Eu me enturmei, só que outra pessoa que se entregou, na verdade. Eu não me entreguei sozinho, não, tá, meu amor? Você se entregou também. Então, nós dois. Os dois. Pode deixar. E o pior é que ela estava ontem aqui pela porta, a pardezinha. Agora, pela mulher, ela foi de um pouco. A desculpa foi o buquê para o cara. Que girassol, viu? Eita, caralho. Gente. Gente. Eu já entendi. Gente. Amanhã, vai dar para ajudar na barraca? Que girassol, cara. A gente já entendeu, Fabinho. A gente já entendeu. É para arrumar a barraca? É para arrumar, isso. Que girassol. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma